Salve rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo mano, pra avisar pra vocês que eu vou lançar meu campeonato diário Vai acontecer nos dias de segunda, quarta, quinta e sábado nos horários que tá aí na tela Se você quiser participar é só chamar os organizadores que o contato tá aí no banner, tamo junto, é nóis E se inscreve no canal também caso você não seja inscrito, tá chegando agora, já deixa aquele likezão Que isso? Eita mano, eu tenho certeza que a Los Grande vai falar que essa skin aqui é dela, mas que é da La Casa de Papel Nossa, parceria com a La Casa de Papel, que brabo hein, que top mano, La Casa de Papel e Free Fire juntos Los Dólares, ó, Los Dólares Já falei pra Garena mano, ó, dançando com o Shiba, feião Ah, é aquela emote do cachorro mané, cês tá ligado qual é essa aqui ó, ó a referência aqui Vixe, é outro time, é outro time Bora lá tio Derrubei um Vou finalizar Vai, 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 fala aí, fala aí seu doente, vai Fala aí, como tu nasceu Acho que o cara botou isso na tua incubadora pra ninguém ver tua cara Ele já tá pegando posicionamento Esse pai já colou ali ó, tá um show spider Tropinha, campeão do X1 dos Crianças Mobile Vralzinho É, o Vralzinho, porque o Vral mesmo é só o suco, é muito ruim, Bucheche O Vral, o Vral é muito ruim mano, o Vralzinho tem que vai, mano Ô, 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 o Vral é muito ruim, galera, só me dá dinheiro Ô, Vral, paga aí, você não me pagou ainda, Vral Quase, não Agora vamos só passar vergonha, só porque eu sei que é o cara, massa Vai lá, vai aí, tu caiu Eita Nossa, clipe essa bala, tropa Clipe essa bala, tropa Clipe essa também, tropa Aí, não, parei, parei Vá, pô Clipe aí, tropinha Carole Que que eu fiz nessa tropa Meu Deus, cara 160 por hora é o máximo 160, 160 Não tem como olhar pro lado, mano? Que isso aqui? Não tem como olhar pro lado enquanto dirigia? Não era? Não era poder olhar pro lado? Não dá pra olhar pra lugar nenhum, mano Mas, ó, olhei pro lado Aí, pronto Ele é esquizofrênico, é assim mesmo Chega na BDL e sabe bem Não clica na setinha de trocar granada, senão fecha o jogo Não, filho, vem Puta que pariu, é verdade O quê? Puta que pariu A setinha? Tá ligado? Setinha pra trocar de granada? Cara, não clica porque vai fechar o jogo Clique aí, dragão Clique aí, dragão Não, não Não, testa aí, testa aí Para o Ipa, para o Ipa, para o Ipa Para o Ipa, para o Ipa, para o Ipa Dois, três Dragão, aí você vai falar o número e eu falo o número, cogiu? Claro, então Vai, vai, vai Vai Um, dois, três Quatro Oito Como assim, velho? Ganhei, 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 sou power Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai apertar pra trocar para a granada Clica, clica, clica 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 na setinha, velho Fechou Vocês trollam a m... Para de trollar, mano eu não sei mas tem que pegar o resto das balas de lança e tem moto ali mano em gol eu volto meu volta nossa moleque trolou mano cara doente mano não não então era o celular mano certeza que era o celular do lado do negócio eita miserável e aí o o o o o E agora é tudo no estilo do mundo aí que viajar essa aí que isso cara Ah tá vamos lá 181 não treme mais Que? Mano são 15 tiros pra trepidar irmão Essa aqui tá roubada aqui ó Não 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 Tá roubada tá roubada não era assim não ela trepidava Ah lá ó é a da 15 tiro meu parceiro sem trepidar É né Não dá família não dá irmão o que isso level up você é muito apelão cara não dá velho Você é muito apelão meu Deus do céu moça Pô mas com essa voz de pai com essa voz de pai só tem 16 Tá mais difícil pegar a capa mano Que internet é essa Mano eles mudaram eles mudaram eles mudaram isso aqui Não era assim não pra dar capa não mano Deixa eu ver Mano não pega a capa quando levanta que nervoso Tiraram isso aí Não pega a capa quando abaixa e levanta mano Agora você pode dar capa em pé caramba Não agora é só capa durão? Capa durão? Olha a capa durão Ah não mano aí tá esculachando É em tripla lá de graça lá Ai que desespero Olha o cara nas coisas aqui ó Não dá Não dá pra puxar a capa abaixando e levantando Não consigo é impossível Agora em pé Em vezão durão Calma de novo que você me atirou Ai 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 Não pega a capa abaixando e levantando Que desespero mano Tô ficando irritado aqui já cara Deixa eu ver se não pega a capa mesmo mano Ou eu que tô ruim Agora vai ser o teste real Não pega Não pega Não pega quando abaixa e levanta Não pega Não pega Não pega Não pega Não pega Mano como é que eu vou Como é que eu vou jogar esse free fire agora? Não pode mais abaixar mano Tem que ser só em pézão Ó em pézão é só pote em pézão Em pézão ó Eita Ó Só pote só pote só pote Ó agora ó Agora agora Abaixando e levantando Abaixando e levantando Garena cada dia Garena cada dia tá pior Não pega mano Se vira aí Fica durão mesmo Durão Vai ter que jogar o durão Deixa eu falar com o Garena aqui E aí meu parceiro Caraca mané Ficou ruins aço esse negócio aqui De não poder mais dar mais capa Quando o cara abaixa e levanta Não pega mais capa É só peitão Tá ligado? Mas aí Então Calma diz O bugadão acabou Isso foi um ponto positivo Mas acabou com a capa Do cara que abaixo Levanta e atira Tá ligado? É bastante Tem que atirar durão Não precisava atirar não Véi Levar O quê? Não precisava atirar Não Foi assim Por isso eu tô freak Minha mente parece um relógio Doupado no estudo Só faz que tico Tchic, 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 tchic Tchic, 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 tchic Tchic, 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 tch.... Na pega eu só nota de 100 Com esse drinky connects Mas eu vou além Del God